Pessoal bom dia, bom dia Cápsula de um cataceto Vai coca, pô Meu telefone não tá conseguindo fazer vídeo cumprido, gente Por isso que eu tô paralisado de postar vídeo no grupo Aliás, no... No canal aí, né Tô até... Desatualizado De tudo Mais cápsula aqui, ó Show de bola, né Mais outro cataceto florescendo Aqui tem mais uma menina que só está dando haste de flor Olha só pra aqui esse manacá, que coisa linda Não é um manacá, parece que é um manacá, mas não é Bem diferenciado Essa menina aqui tá com um botão de flor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau